Fala galera, mais uma terça-feira, ih, você pode? Voltou. Mais uma terça-feira, já estamos aqui na Arena Engenho, já vai começar o primeiro jogo da noite. Não, não sei onde está não. Isso aí é o perigo. Não é mais voz de galinha. O Instagram atualizou, está maneirinho aqui em cima agora. Aqui, vem cá ver. Antigamente não dava para ver, lembra? Fica assim, ó. Como assim não dava para ver? Não dava para ver, ficava aqui desaparecido. Ficava xiso, ó. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Dá uma pitada aí. Não vira desse... É o quê? Fala comigo, Cante. Boa noite, papai. Boa noite. Expectativa para esse jogo, Cante. Nada a dizer? Nada. Vamos mostrar no campo? Caraca, eu gostei já. Lucas, goleirão. Não sou velha nunca, só vou agarrar com o menor minha, rapaz, garra o menor. E aí? É, mas ela vai pegar a pena, vem jogando. Confiar nos menores. É isso. Fala, papai. Trem. Boa noite, irmão. Trem bebê. Trem bebê. Expectativa para esse jogo, Trem. Nós vamos ganhar, confia. Então, vamos para o jogo, vamos para o choque. Do outro lado aqui, olha quem está aqui, olha quem já está aqui. Luís? Ah, tu sabe o que é o último, né, papai? Por quê, cara? Porque é jogão, né, mano? É, mas aí... Os caras quer apostar um carão. Os caras correram, que postaram. Correram, correram? Não, mas o Di Mamá falou que vai apostar, ele vai estar vindo aí. Mas todo jogo é o último. Pode ser, porra. É um show, né, mano? O melhor vem por último, né, mano? É, tem o PC, né? Fala comigo! Sem dente. Expectativa para esse jogo. Jogão, né? Para cima, né? E vocês, querido? Só a vitória, que eles já são voltados. Os outros tem um problema para outra gente. Mas não ardeu, não. Está cansado. Tomamos para o jogo? Tomamos para o jogo? Tomamos. Só agora. O que é, cara? Cadê o J, cara? Cadê o J? O que é, cara? O que é, cara? O que é, cara? Está comentando para a cara que é, J? O que é, J? O cara está ansioso? Calma, cara. Calma, cara. É isso, irmão. Terceiro, terceiro, terceiro. Não, mano, as fotos vão ficar prontas amanhã mesmo. Ele, 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 ele. Gabriel! Expectativa para esse jogo, Gabriel. Eu ia ganhar, pô. A minha dor só está aí com um pesadão, pô. Então vamos embora. Então vamos embora. Vitor, Vitor! Tudo certo. Tudo certo, agora. Ok, ok. Você é brava, você é brava. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, aquela ali. Olha lá, Tiago, olha lá, Tiago. Ele foi marou lá, Tiago. Ele foi marou lá, Tiago. Ele foi marou lá, Tiago. Quem ganha, quem ganha, quem ganha esse joguinho aqui? Quem ganha esse joguinho aqui? Já está correndo de aposta, cara? Flamengo. Canter, trem, Lucas no gol. Vamos que vamos. Vamos, 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 vamos. Só que estou lá vendo as paradas que está chovendo. É meu, né? Vai compartilhando aí. É o trem bebê. É o trem bebê. Trem bebê. Trem bebê para jogar hoje. Eles gostam, eles gostam. Trem bebê. É o trem bebê. É o trem bebê, olha lá. Trem bebê na bola. Trem bebê, trem bebê é o nome dele. Aí, aí, trem bebê. Parece teletano. Chama ninguém para o trem bebê para tirar a foto. Não vou tirar a foto, não vou tirar a foto, não vou tirar a foto, não vou tirar o jogo. Ah, o autorizado. Já está o cidete aqui na bola. Ele vem dando aquele pulinho. Para cima do trem bebê. Olha ele aqui. Balançou. Está ele ainda... Opa, que elástico. Tem a boa. Ele corre para evitar a saída. Mas ele soube que a bola é dele. Ele vai compartilhando a bola. A bola vai compartilhando o jogo. Trem bebê. Vou chamar mesmo. Trem bebê. Agora o esquerdinho aí, para cima do canteiro. Olha o esquerdinho na bola. Daquela balança. Olha o jeito que ele gosta. Esquerdinho. Cortou para a esquerda. Olha ele. Jogou para a direita ali. Está na bola ele. Cantei na marcação. Vem ele o esquerdinho. Já cortou bonito. Caraca. Reposição de bola já foi feita. Agora vem o canteiro. Pisa na bola. Vem pisando ele com a sua perna direita. Tocou para o trem bebê. Agora o trem bebê está aqui. Trem bebê. Olha o trem bebê. Já está na bola aqui. Ele pisa. Tocou para o... Esquerdinho no meio do caminho. Chutou. Gol. Esquerdinho. 1x0 sem camisa. Coloca para mim, rapaziada. 1x0 sem camisa. 1x0 sem camisa. 1x0 sem camisa. Você gosta da resenha, mano. Sem vina lá de quase. Olha o trem bebê, ó. Trem bebê já soltou para o canteiro. Canteiro domina. Basta para cima dele. Canteiro. Olha o que é. É rápido. Opa. Vai um esquerdinho. Bateu bonito. Pega Gabriel. Ele ficou pensando que ia ser recuada. Coloca, rapaziada. 1x0 sem camisa. 1x0. 2x0. O que é isso? O Vitor engrossou a voz. Está aqui na bola ele. O esquerdinho para cima do canteiro. Já acorda para o esquerdinho. Sabe, né? Isso que é isso? Opa. Passou debaixo das pernas. Agora o trem bebê já dominou. Tocou para o canteiro. Olha o canteiro vencer. Engenharando o canteiro. Está na bola ele. Vem penteando. Cortou para a direita. Sendente está na marcação. Deu passe. Mas não chega o trem bebê. A bola na frente. Ele briga. Bateu. Gol. Mais um dele. Esquerdinha. Já está o nome esquerdinho. Os caras, deixa eu botar para a esquerda ainda. Caraca. Terrível a situação. 2x0 sem camisa. Olha o trem bebê. Já tocou para o canteiro. Canteiro. Ele é esperto. Já pisa na bola para cima do esquerdinho. Fazer aquele tic tac. Solta para o trem. Olha o trem. Já dormiu na bola. Arriscou. Meu Deus. Trem bebê. 2x0 sem camisa. Olha o balançado. Olha o sem dentinho. Sem dentinho. Esqueceu a bola. Olha o canteiro. Tocou. Mas a bola não foi ali. Show-out. E agora... Cantê. Vitor, avisa para ele. Para ele repor. Só com a mão. Agora é o canteiro. No show-out. para poder diminuir. Cantê. Para cima do Gabriel. De outra para bater. Gol. Cantê. Agora vem ele sem dentes. Vem ele penteando. Para dar uma parada ali. Sentiu alguma dor ali. O Gabriel. Você gosta da resenha, né? Lavada. Joga fácil. Tem bebê horrível. Qual é, cara? 2x1 é o jogo. Mas lembrar não jogou ainda não. É o último, papai. Trem bebê. Olha o trem bebê ali, ó. 2x1 sem camisa. Já rolou. Olha ali o sem dente. O sem dente vai para a parede. Olha o sem dente para cima do trem. Olha o sem dente. Olha no olho. O trem bebê está ali, ó. Na marcação ameaçada do sem dente. Tá bom de trem. Deu um tapa na frente. Juntou para fora. Ih, cara. Seu escolheu dois. O goleiro Lucas vai fazer a reposição de bola. Já jogou ali. Vem agora conduzindo o canteiro. Rapidinho já cortou para o meio. Vem ele. Bateu. Gabriel estrou de qualquer jeito, papai. Olha a esquerdinha. Esquerdinha tentou passar aqui, ó. Mas o canteiro estava no meio do caminho. Ameaçada do esquerdinha. Já tocou ali. E agora está o sem dente pela direita. Para cima ali do trem. Olha ele para cima do trem bebê. Dando aquela ameaçada. Olho no olho, ó. Olho no olho, olho no olho. Deu aquela balançada. Contou para a direita. Agora o trem consegue, mas não consegue não. Sobrou ali, ó. Sem dente. Sem dente na bola para cima do trem bebê. Tentou o tapa, não conseguiu. Pediu aqui a bola. Juntou. Agora vem ele de novo. Já tentou passar. Reclamada de falta. O Vitor falou que não foi nada. Olha o canteiro. Olha o canteiro. O canteiro vem aqui. É rapidinho, já falei. Ele dá aquela balançada para cima do esquerdinho. Fez aquele tic-tac-tac-tac. O canteiro na bola. Opa! Esse bote não foi bom. Ele tem a boa. Reclamou de falta e teve. Reclama muito, muito aqui. Não, churote não. Tem que ir lá para o teu campo. Cadê dois anos? Já colocaram aí? Valeu, tropa. Já rolou. Agora deve na bola. Trem bebê já toca. Vem o canteiro pisando. Que passe foi esse? Ficou bonzinho? Tá bonzinho já? Duas coisas são certas na sua vida. A morte e o que os corredores vão botar para a esquerda. Ele só vai botar para a esquerda. Compartilha a live. 450, hein? Vocês são demais, hein? Olha o passe bonito. Opa! Olha o esquerdinho de direita. Agora voltou de canhota. Esquerdinho de atuco. Agora bate para cima dele, canteiro. Bate para cima dele, canteiro. Olha o canteiro na passada aqui. Ele está com a bola aqui ainda. Olha o ascendente. Dá a bota, ascendente. Dá a bota, ascendente. Dá a bota, ascendente. Ameaçou. Olha o canteiro. Deixou escapulir. O ascendente apertou. Mas o canteiro tem a bola ainda. Canteiro. Final de primeiro tempo. Até então, 3x1. Coloca aí. 3x1 sem camisa, tropa. Sem camisa. Coloca aí. Primeiro jogo da noite. Sub-15. Depois tem mais jogos aí. Depois vem o sub-óbito. Que é o gordinho. Valeu, valeu, Lucas. Estamos juntos. E olha a tropa que veio orientar eles. É muita gente, rapaz. Tá um, tá um sexta? Sexta eu vou jogar com o Jota. Caraca. Tá um homem. Ué, qual foi? Jota vai jogar mais contigo não, mano? Então, obrigado eles. É mesmo? Vai acontecer um bagulho e meixar. Caraca. Aí, Jô. Olha aí, Jô. Do que as fotos também, né, Jô? Amanhã sai. Amanhã sai as fotos. Ponto tá aqui, ó. Ponto tá aqui, ó. Ponto vai estar lá, hein. Ponto vai estar lá preparado. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. E ele quem tá dando orientação? Será que ele sabe, cara? Será que ele sabe? E aqui do outro lado, a comissão técnica aqui é grande, ó. Olha a comissão técnica, tem 50 cabeças na comissão técnica. Quer marcar um joguinho, mano? Quer marcar um joguinho, mano? Você que tá jogando. Ganhei ele. Contro no dois. É. Eles dois. Estão jogando. Vou marcar um joguinho. Só chamar a gente lá. Chama a gente lá. Desafio UFS, já? E aí, coleirão? Meu primo que te chamou, o trem bebê. Já, galera. Caralho, mano. Caracarrar, não. Ah, não. Não, pode não. Pode falar, cara. Opa. O PTzinho, o Teca, o Zaru. Opa. Vamos ver ver o nosso menino jogar, né? O trem bebê. É o nosso, o Zaru. A tropa tá falando, trem bebê tem que amassar. Trem bebê tem que amassar, mano. Trem bebê é LDC. Trem bebê é LDC. Trem bebê é LDC. Trem bebê é LDC. É, rapaz, ela tá falando. Matias, vamos adiá-la com a trem bebê é LDC ali. É, cara. Mas tá presente na casa. Vamos pro jogo, então. Já deram o recado. Muita resenha, mano. Vamos que vamos. Daniel. Pega, valeu, valeu, valeu. Eu te falo isso aí. Agora o canteiro tá na bola. Toco. Olha o trem bebê. Olha o trem bebê. Trem bebê na bola. Ele ri, ó. Tchau, tocou pro canteiro. canteiro. Fingiu acelerar. Ele pisando na bola. Pega pra cima do ascendente. Olha ele. Deu um tapa na frente. Vitor marca a falta. Trêsão ao jogo. Pode rolar. Já tá valendo. Tá valendo, rapaz. Tá valendo, rapaz. Deu o passe. O trem bebê. Tocou pro canteiro. Tentou devolver. Esquerda soltou. Olha o ascendente. Pega, Lucas. Passe pra cima dele, trem bebê. Passe pra cima dele, trem bebê. Olha o trem bebê na bola. Já tocou. Parou o canteiro. Ele consegue pegar o canteiro. Ele é rapidinho, ó. Canteiro é rapidinho, ó. Olha ele na bola, ó. Ó, contou pra direita. Canteiro bateu pra fora. Sem dente. A bola ali já soltou. Pro esquerdinha. Canteiro na marcação. Deu o esquerdinha conduzindo ela pra cima do canteiro. Qual? O próximo? Não. É o escoroa. Cortou pra esquerda. Olha ele. Só fingiu. Esquerdinha tá na bola. Vem ele de novo. Conduzindo. Pisou. Chutou de bico ali. Bateu em cima. Do canteiro. Chapou lá no fundo. Olha o esquerdinha indo pra cima. Já deu aquela balança lá pra cima do canteiro. Cortou pra direita. Bateu fraquinho no cão pega. Jogou lá na frente. Vai brigar ali. Canteiro bateu na mão dele. Já tocou o esquerdinho. Agora vem acelerando pra direita. Pra cima do trem bebê. Olha ele na bola daquela pisadinha. Foi parede. Foi parede. Já jogando pra ir pra cá. Vai pra cá. Já deu tapa no fundo. Trem bebê protege muito bem. Rola. Rola. É beijão. É beijão. É beijão. É beijão. Passe pra cima dele, canteiro. Faz bonito, canteiro. Olha o canteiro. Ih, olha no olho. Olha no olho, canteiro. Olha no olho, canteiro. Olha no olho, canteiro. Olha o canteiro jogando pra ir pra cá. Sem dente tá aqui na marcação. Dá bote, hein, sem dente. E o canteiro tá aqui, ó. Olha ele na bola. Deu tapa bonito. Bateu. Olha o esquerdinho na bola. Esquerdinho já pisa ali pra cima do trem bebê. Olha ele. Cortou pra esquerda. Tentou passar. Trem bebê consegue. Opa, canteiro. Cadê? Cadê finalizou? E o técnico tá aqui nervoso também. Agora vem o esquerdinho. Três a um ao jogo. Balançou. Tá ele ali ainda. Pisa jogando pra ir pra cá. Pra ir pra cá. Pra cima do trem bebê. Jogando pra ir pra cá. Sem dente aqui, ó. E agora... Dá o bote aí. Dá o bote, trem bebê. Dá o bote, trem bebê. Ele tá morrendo no olho. Olha o sem dente. Ó, tá discutindo os dois. E vem o sem dente aqui conduzindo. Contou pra direita, sem dente. Pra fora. É o último, Cauêzinho. Compartilha a live, troca. Compartilha a live. Tocou pro esquerdinho. Esquerdinho adiantou. Muito forte, mas ele... Tentou ali ainda. Olha o Lucas. Soltou pro trem. Trem bebê tem que ficar perto, ó. Porque aqui é habilidade pura. Olha o trem. Na pisadinha soltou. Cantei. Quais são canetas no sem dente. Ele vem na bola. Lucas soltou. Parte pra cima dele, Cantei. Olha o Cantei. Ele é grande esperto que moleque tem, tá? Cantei balançou, cortou pra direita. Pra cima do sem dente. Cantei. Sem dente, consegue pegar. Olha o Cantei. Opa. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Tá se recuperando ali. Ele ligou, ele juntou. Olha o porradão, filho. Tá reclamando, gente. A gente não tá reclamando ainda. A bola, você usou a bola como atifista de agressão. E aí, faz o quê? Não tava em jogo. Faz o quê? Então acaba o jogo, acaba o lance. Você aí? Fora, galera, porra de conversa. Tem outra, porra. Chama ele, chama ele, chama ele. Tem outra, porra. Três a um é o jogo. Chur out. Segunda amarela, não foi, ô Vitor? Chur out. É o chur out, daqui, ó. É chur out? Chur out. É chur out. É chur out. É chur out. Segunda amarela, chur out. Tem já, se diminuiu o cante, ajeitou. Olha o cante da batida, fingiu. Tá na bola, ele simbolou. Tentou a chuta. Olha o trem. Ai, jogou tudo ali. Caraca, a bola sumiu, mano. A bola sumiu, mano. A bola sumiu, mano. A bola sumiu, mano. Tiago, a bola sumiu, Tiago. Agora, meu ex-pedente, acelerando pela esquerda ali. Tá fingindo pra cima do trem, bebê. Tá ali na bola ali, ó. Já pisa, foi pra grade, foi pra grade, ó. Ele gosta da grade. Vem encurralando, ele já fingiu. Vem ele de novo ali. Aperta o trem, bebê, pra poder pegar a bola. Tava o dois ali dando choque. Olha ele. Conseguiu pegar o trem, bebê. Tira de qualquer jeito, esquerdinha. Já tocou aqui atrás. Pode pra cima dele, trem, bebê. Tocou pro cante. Olha a tabelinha. Mas não foi aquelas coisas. Toca aqui. Já devolveu. Vem ele agora conduzindo ali. Balançou bonito. Tá na bola dele. Dando aquela fingida do jeito que ele gosta. O ascendente cortou. Bateu. Pega, Lucas. Ele tem que correr, correr, correr. Cantinha, tá sentindo. Vão no sozinho. Vês contra um, isso aí. Filhão, pra cima do cara que é melhor lá. Deu o passe. Domina ali o ascendente. Vem o ascendente conduzindo. Pra cima do trem, bebê. Vem ele aqui na bola. Olha ele. O ascendente, pega, Lucas. Vem conduzindo. Tocou. O ascendente na bola já pisa. Parte pra cima do trem, bebê. Vem ele dando um pulinho. Tá na bola ainda. Cortou o pulinho. O ascendente pega o Lucas de novo. E agora vem o Kantê. Kantê acelera no contor pra direita. Kantê. Tá na bola ainda. Pega o esquerdinha. Tocou pro ascendente. Cara, cara, sem dente. Tá na bola ainda. Bateu ali. Pega o Lucão. Ô Lucão. Ô Lucão. Ele é maneirinho, né? Ele é maneirinho, né? Vitor deu o pênalti. Sem dente na bola. Sem dente autorizado. Na batida. Na batida. Gol. Sem dente. Olha o Kantê. 4 a 1. Eu joguei isso no trem. Respira. Respira. Respira agora. Respira que nós caras bagulhos. Ele gosta. Ele gosta da graça. Olha o esquerdinha. Quando ele indo pra cima do trem bebê. Tá ele na bola. Pisa. Joga pra aí e pra cá. Trem bebê na marcação. Ele quer fazer graça. Já cortou pra esquerda. Voltou pra direita. Opa. Tá passando ele bonito. Ele consegue a bola. De cavada. Já solta ali. Trem bebê. Paz pra cima da ele. Trem bebê. Olha o trem bebê na bola. Ele não passa o que a gente já pisa ali na bola. Opa. 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 Que é rapidinho. Pedalando, 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 pedalando. Opa. Dá o bote não, Cidete. Tem que tomar cuidado. Olha o cante. Pode passar pra cima dele, cante. De novo aquela pedalada. Pelo tic tac. Olha ele. Cortou pra direita. Pode finalizar. Caraca. Esse é fita sinistra. Ele contou quatro novos. Caraca. Acho que é grossa. Ele é vestido mesmo. 4x1. Cadê a trova? Coloca aí. Mais um shootout. É. Cantê de novo. Olha ele pra cima. Mateu. Gol. 4x2 sem camisa. Gol de cantê. Opa. O ascendente. O ascendente. Tá aqui. Conduzindo. Cortou. Tentou passar. Não conseguiu. O cantê tá ali na bola. O cantê consegue. Roubar. Tem a boa. O cantê. Já pode. Vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Olha o trem. O trem. Bebe. Esse trem já feliz. Olha o ascendente. Vem ele conduzindo ali pela esquerda. O ascendente. Tá na bola. Pra cima do cantê. O ascendente balançou. Não pode ficar nessa balançada. Fazer aquela ameaçada. Fazer aquele negócio. Cortou a basqueira. Deu? Pega ali. O olheiro Lucas. Final de chão. Chega aí. Cadê? 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 Cadê o esquerdinha. Parabéns pela vitória ascendente. Fala um pouquinho hein papai. Mano. Perdemos lá no Q1 de 7x1 né. E aqui a gente pegamos de 5x2. Não tem jeito. Pode vir qualquer um. Pode vir qualquer um né. Que ele já não tava despreparado. Mas eu te amo. Aí fala tudo bem né. Mandou recado. Mandou recado. Já volto tropa. Tamo junto rapaziada. Valeu todo mundo que ficou pra gente na live. Já volto com o próximo jogo. Valeu.